Música Bata ele carai Bata ele carai Bata ele carai Bata ele carai Bum 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 Geralmente eu faço o impossível Eu irrito Até o que eu fiz agora O mudinho até puxa o grito Mas a Sofia só fiato na rima Sabe que você é um cabaço Esse é o lit Não é bomba, pet Hoje eu que lhe tiro um pedaço Cê não entendeu sobre o impossível, né não? Mano, eu explico na sessão É porque eu faço o impossível Parecer apenas somente uma questão de opinião Pra você entender qual que é o recado, né não? Mano, então apague as mágoas Pois eu caminhei da bananeira no deserto E fiz o cacto até florescer água Florescer água, cê não entendeu O que é que é essa ironia Eu caminhei no deserto, eu fui muito mais esperto Eu li Paulo Coelho e aprendi alquimia Tá ligado na meu mano Vou falando sempre que eu canto a minha viagem Com certeza eu escuto a sabotagem Mas no meio das ruas que eu vejo minha viagem Refusão alquimia Cê fez o impossível, você fez o mundo gritar Só que você devia ser que nem Jesus Cristo Você deveria ter feito o cego enxergar Não é não? Agora eu passo minha rima A minha rima é tipo luneta Como que cê fala? Que cê é bananeira A mão por encosta no chão Não é a mesma que pega caneta Você disse que você quer fazer o impossível Por isso agora que nessa batalha você venha Entenda mano que você quer fazer o impossível Mas nessa pobreira farsa que você só bota lenha Se você quer fazer o impossível Entende que a Sofia já faz o desempenho Eu nunca fui te fazer o impossível Faça aquilo que eu faço Mas com tudo que eu tenho Eu fiz o impossível Eu era um pouco curado Eu acentei um tiro A3KM Só que a diferença é que eu tô fazendo a rima Diferente Eu acerto 130 BPM Olha só a coisa que eu faço Você é cabaço Eu tomei esse espaço de assalto É por isso que eu faço fácil Você tá achando que se abaixa Só que o litera tá alto Caralho Aí rapaziada Daquele formato Faz barulho quem gostou das rimas de Kilo e Nicão Faz barulho quem gostou das rimas de Lit e Sofia Lit e Sofia 1 a 0 Mas nada está perdido Quem terminou começa E tudo que vai Voltar Quero ver voltar Tem até a parceira lá Aí tem uma água aí pro favela da um Vale Verão Eita porra A A A A A A A A É que se o diabo existe é da polícia militar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E Deus é um poeta que dá água pra você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai morrer Eu gosto de duela e assim...'s que eu rimo E' assim que eu pego esses cara e na batalha eu dizimo E sua granada explode eu já tirei o pino Eu quero mata esses cara eu que mato os assassino Eu que mato os assassinos que se acha Por isso, mano, quando rima com a Sofia Aqui ela é faixa Porque esses cara na batalha finge que é brabo Mas saiu da roda abaixo, o focinho abando o rabo Tem aquele que se acha que é o que se perde a postura Tem aquele que se encontra e faz parte da cultura Você tá entendendo? É questão de existência Não é só a questão de você achar uma referência E quando fez a alquimia é desse jeito que se solta Toda essa alquimia que causou minha revolta Por isso minha alquimia é ela intuitiva Minha alquimia é ouvir minha intuição, não quem tá em volta Quando eu nasci chorando foi que eu descobri minha voz Eu não habito a cultura, ela que faz parte de nós Você falou de várias fita aqui, meu parceiro Responde aqui no Brasil quem que vigia os carcereiros Né não? Então eu causo sua sepultura Você veio falando até isso, tá dura Né não? Então agora mostre sua ditadura A cultura ela não é minha, só que eu sou da cultura Nós é da cultura, você sabe que eu sou que lua E ao mesmo tempo essa cultura é o que rega as plantas das ruas Né não? Então truta, sabe que eu rego os copos Pra nunca mais matar flores, pra dar pras parças mortes Você falou que você é flecha, você falou que você é faixa Pra mim você não é flecha, então jogue suas fichas Só pra te mostrar que você pode até ser faixa Quando o assunto é briga de rua, não aguenta a missa Abre Maria Terceiro! 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 Primeiro round, Elite versus Nikan O bagulho vai ficar pegado Vem com a mão pra cima rapaziada Naquela vibe! E ai meu parceiro, irmão? Naquela vibe rapaziada Vem com nós! Vem com nós! Vem com nós! Vai um pouco mais atrás aí, sem maldade Você aqui me chamou de lindo Snooper? Valeu, pai! É, meu pai! É, meu pai! É, meu pai! É, meu pai! E vou aqui pra cá, vocês não? Lá, sem mentirão! Lá, sem mentirão! E aí, geral, levanta a mão aí! Tem ninguém na feira aqui, não, pai! É, cara! Uou! 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 Se o outro na raze é para ele estar na ciclândia, ele é 4 milhão e escutando no pagode! Mata-se cara da noite! 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 Uou! 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 Se a ditadura, olha como deu guela! Me apresente a pressa, te apresenta a cautela! Me apresente o condomínio, eu te mostro a favela! Me apresente a ditadura, eu te apresento o Marighella! Uou! Uou! Me apresenta o seu louco! Então agora apresente a sua ditadura! Não venha aqui gozar com o pau dos outros! Pois eu não sei se isso já te explicaram! Mano, agora cê sabe que é ZKO! Ditadura! Você fala o que eu faço, isso daí já é ditador! Apresenta a ditadura, mano! Claro que não! Porque na ditadura não se apresenta nada! Não existe liberdade de expressão! Uou! Cê não estudou? Cê não estudou? Cê não estudou? Por isso que do assunto cê não manjou! Ei sim, liberdade de expressão, vou te explicar agora! Mano, eu tô na batida até porque eu não sou ditadura! Mas eu sempre ditadura a vida! Então, agora você já entendi, tiu! Vai pra puta que pariu, eu dito a vida dura! Pois a realidade é cruel, sou canção infantil! É a rua que te mostra como funciona, ela te dá disciplina! Não é você que dita a vida, é a rua que dita sua vida! Cê tá entendendo como eu faço, é a terra da neblina! Não é nós que dita a rua, a rua que tá ditando as esquinas! A rua tá ditando as esquinas, tá ditando as vielas, tá ditando tudo! Mano, então agora você entende, ela dita a vida! Mas não dita o conteúdo, então agora eu te explico! Sabe por que cê não captou? Porque a rua, ela dita sua vida, mas eu abençoado os que... Ramelou, sabe que agora eu já faço a fita! Cê tá falando todas essas paradas, só que você já desacredita! Dita muito, só que não tá ditando, nada aceita apresentando! Ditadores que não tem valores, é por isso que agora eu já tô amassando! Eu também amassos os ditadores, só que esse é o improvisado! A diferença de quem amassar os ditadores, mas nunca entende o ditado, né? Então agora entende! Sabe por que que eu falo pra vocês? Na verdade cê não entende o ditado, porque cê falhou na língua portuguesa! É isso rapaziada, vamos que vamos aí! Faz barulho quem gostou das rimas do Lit! Faz barulho quem gostou das rimas do Nikão! É isso, Lit e Sofia passando pra essa final, mas é isso!